A gente vai mostrar aqui o monorelo, tá? A gente vai mostrar aqui o monorelo é aquele que está em casa. E a gente vai mostrar aqui o meu monorelo, tá? A gente vai mostrar aqui o meu monorelo. A gente vai mostrar aqui o meu monorelo. A gente vai mostrar aqui o meu monorelo. Sem propósito. Era o propósito de Deus que o Senhor está aqui no Senhor. O Deus é Deus que Deus. O Deus é um grande e grande pra todos os céssicos. Como vocês estão ali, agora se apresse. Se apressa, porque a Bíblia diz que nós não sabemos o meu dia nem aonde você está aqui. Pode ser até agora. Pode ser até agora. Preva bem, sua mãe. Deus não faz nada que proposta. Deus tem vitória com a sua vida, mora lá. Esse encontro é o maracalho, sério. E Deus tem o propósito a tudo que você tem. A pressa, a alegria, a pressa, porque o inimigo já pôs vários passos para te matar. O Senhor te deu grandes reclamas, muitos. E tem mais, o Senhor está na cabeça. Tem algo que você precisa descansar. Uma situação não existe, Deus, que tem tirado tua paz. O Senhor está mandando te dizer, o Senhor é que guarda. O Senhor te deu grande, o Senhor está lá. Amém. O Senhor está fazendo a minha vida. O Senhor está na cabeça. A minha vida é muito grande. O Senhor tem as coisas, porém, o Senhor está lá. O Senhor está precisando a minha vida.